Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A sessão de hoje destina-se ao encerramento da primeira legislatura da Câmara Juvenil da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Passa-se ao grande expediente. A primeira oradora escrita, a senhora vereadora Cayane Rodrigues, que dispõe de três minutos. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, de poder ter feito história aqui, por ser integrante do primeiro Parlamento Juvenil da Câmara do Rio. E agradecer a todos que estamos aqui. Tivemos uma oportunidade ótima em estar aqui, em poder viver esse momento, sendo os primeiros jovens no Parlamento Juvenil. E é muito importante para a nossa vida acadêmica também, a gente estar aqui. Cada sessão que a gente veio aqui foi um aprendizado diferente, foi um recado que a gente teve para a vida. E é isso, eu queria agradecer pela oportunidade de estar aqui e que a gente se veja ano que vem. Obrigada, senhora vereadora. O próximo orador, escrito, o senhor vereador Miguel de Assis, segundo suplente da mesa diretora, dispondo de três minutos. Obrigada, senhora vereador Miguel de Assis. Eu vim aqui agradecer a tu por tudo que a Câmara Municipal dos Vereadores fez por nós, porque, para mim, isso vai ficar guardado pela minha vida inteira. Esse ano, para mim, foi o melhor ano da minha vida, esse ano foi maravilhoso. E pretendo, ano que vem, se candidatar e estar aqui nessa casa maravilhosa de novo. Muito obrigada. Obrigada, senhor vereador. O próximo orador, orador escrito, o senhor vereador Daniel Muniz, dispondo de três minutos. Boa tarde a todos. Agradeço pela oportunidade de estar aqui. Eu queria agradecer a todos dessa casa por essa oportunidade de estar aqui com vocês, tanto aos vereadores adultos quanto aos vereadores juvenis. Eu sou muito grato a todos e muito grato a Deus por essa oportunidade de participar desse Parlamento Juvenil, de entrar para a história como os pioneiros desse Parlamento. Eu acredito que, no futuro, quando realmente o Parlamento Juvenil for reconhecido, as pessoas vão olhar para a gente como uma referência. Eu acho que todos nós aqui vamos ser uma referência, porque nós somos os primeiros, nós enfrentamos esse desafio. E a gente está aqui, conseguimos chegar até o final. Hoje é o nosso encerramento. Infelizmente, ano que vem eu não vou poder estar aqui com vocês, mas eu tenho certeza que muitos de vocês vão entrar aqui de novo e vão fazer história mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, senhor vereador. Boa tarde a todos primeiramente. Eu gostaria de agradecer a Câmara e todos os vereadores por estar aqui e por ter crescido junto com a gente. Porque isso foi uma oportunidade imensa. Ano que vem eu estarei aqui novamente com vocês e muito feliz. E também a gente vai ser mais produtivo, porque a gente sabe que esse ano não teve tanto desenvolvimento, mas claro também não por culpa das pessoas que estavam aqui presentes, mas sim porque começou um pouco tarde. Eu acho que esse projeto foi um dos melhores em questão de educação da Câmara e me trouxe uma oportunidade enorme que nasci em comunidade e eu acho que isso pode trazer oportunidades para pessoas diferentes. Eu quero muito estar aqui novamente com vocês, lutando firme pela educação. E talvez futuramente, com meus 20 a 18 anos, estar aqui como vereadora oficial da Câmara Municipal. Então, eu agradeço, agradeço a todos os momentos bons que eu tive aqui, os momentos da van, a caminho daqui. Tudo foi uma grande oportunidade para mim e sempre aprendendo mais e mais. Eu espero novamente estar aqui recebendo mais conhecimento. Então, eu só tenho a agradecer. Obrigada, senhora vereadora. A próxima oradora escrita, a senhora vereadora Ana Júlia Ribeiro. Dispondo de três minutos. Queria agradecer primeiramente pela palavra, dando boa tarde a todos os vereadores presentes e o presidente Dereck. É uma honra imensa estar aqui representando a minha escola e a minha comunidade. E, de fato, esse curto período que ficamos aqui, infelizmente, foi de extrema importância, não só para mim, mas como para todas da minha escola. E tenho certeza que cada um de vocês, os alunos da escola de vocês, estão extremamente felizes pelo papel que vocês estão tendo aqui. Os diretores, professores de vocês estão extremamente gratos. E, infelizmente, está se encerrando o ciclo. Ano que vem eu não vou estar aqui. Digo isso do coração, infelizmente. Eu queria estar aqui para ver uma lei nossa ser aprovada. Ver que tudo que a gente correu esse grande período tenha dado certo. Vendo diversos trabalhos nossos, ajudando outros trabalhos, outros projetos. Que, infelizmente, ano que vem eu não vou conseguir participar com vocês. De fato, é uma tristeza enorme para mim. Infelizmente, a gente não conseguiu ficar tanto tempo junto nessa carreira. Mas, de verdade, queria agradecer bastante a vocês. Obrigada, senhora vereadora. A próxima oradora, escrita, a senhora vereadora, Lorem Esbarra, dispondo de três minutos. Oi, boa tarde a todos. Então, primeiramente, eu gostaria, do fundo do coração, agradecer a todo mundo. A mesa, aos meus professores, a Martinha, o Alexandre. A todo mundo que sempre me dá muito carinho aqui. A todas as oportunidades, eu também sou muito grata. Porque eu vivi várias experiências aqui que eu tenho certeza que eu vou levar para a minha vida toda. Momentos únicos, momentos muito especiais. E que nunca vão sumir da minha memória. Me deram muitos ensinamentos. E que eu vou sempre me esforçar ao máximo para dar o meu melhor aqui na Câmara. Eu estou finalizando esse primeiro parlamento com muita honra e muita felicidade. E sempre tentando me esforçar e me dedicar ao máximo para sempre dar o melhor de mim. E para a minha escola também. Sempre levando todos os conhecimentos que eu adquiro aqui. Estou levando para lá. Para poder passar cada vez mais conhecimento para todo mundo. Porque eu luto muito também por isso, pela educação. Eu acho que isso é muito importante. É o que leva a gente para todo lugar. Então, é isso. Eu só tenho a agradecer. E muito obrigada a todos. Obrigada, senhora vereadora Loren. Mais alguém que queira fazer o uso da palavra? Então, gostaria de estar parabenizando todos os vereadores de Venis. Porque esse foi nossa primeira legislação. Mas talvez ano que vem seja a nossa segunda. Quem sabe? Todos foram os ótimos vereadores. É mesmo nós estando aqui todo mês. Mas eu sei que todos vocês são meus colegas de verdade. Amigos, quem sabe? Então, esse trabalho foi maravilhoso. Queria agradecer a todas as coordenadoras das CREIs. A oitava CREI, inclusive. Ao professor Alexandre, por ter dado aula. Ao Paulo, à Marisa e à professora Marta. Pois, temos um presente para a professora Marta. Cadê a Martinha? Martinha. Deve estar lá fora. Queria agradecer a Tânia Mara também. Por estar secretariando a mesa diretora da primeira Câmara Juvenil. Desse centenário do Palácio Peder Ernesto. Então, estou completamente honrado de estar sendo o primeiro presidente da Câmara Juvenil. Muito obrigada mesmo. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, a presidência dá por encerrada a primeira legislatura Câmara Juvenil da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Peço a presidência para o vereador Carlo Caiado, presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Obrigada. 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 Bom, senhoras e senhores, boa tarde. Dou por aberta a solenidade em homenagem aos coordenadores regionais de educação, professores e profissionais da educação que prestam serviço relevante ao município do Janeiro com a entrega de moções, agradecimento e aplausos, todas de nossa autoria e estaremos aqui também simbolizando esse encerramento dessa legislatura que nos honra muito, a primeira legislatura dos nossos vereadores juvenis que fizeram um trabalho brilhante que nos orgulhou muito e orgulhou a cidade do Rio de Janeiro poder estar aqui investindo em nossos jovens nesse Palácio Pederneste, Palácio Centenário. Nesse momento, convido, solicito ao cerimonial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e que ele conduza à mesa de honra as autoridades que irão constituí-la. O nosso vereador, professor Célio Parelli. Obrigado, vereador. Salve de palpa, vereador, Célio Parelli. Convidar o secretário, o subsecretário, não, desculpa, o seu promotor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, doutor José Amarinho, por favor. Agora, representando o secretário municipal de Educação, o senhor Ferreirinha, convido o subsecretário de Articulação e Integração, o professor Hugo Nepucemo. Convido, nesse momento, o doutor Carlos Alberto Almeida, representando a Fundação Getúlio Vargas. Convido o doutor Paulo César Carneiro, representando também a Fundação Getúlio Vargas. Convido, nesse momento, o senhor Guilherme Santoro, diretor da Escola Legislativa da Câmara Municipal. Queria convidar também a poder fazer parte aqui da mesa, representando a todos os vereadores e vereadoras juvenis, o nosso presidente da Câmara, Juvenil, por favor. O Dereck Júnior. Ouviremos agora a execução do Hino Nacional. Obrigado. 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 E os sonhos lindos campos têm mais cores Nossos nomes têm mais vida Nossa vida lembra o Senhor mais amor O Pátria Amado, o Pátria Amado, o Pátria Amado Brasil de amor e mesmo de fascínio Toda a luta sempre a ser esperada E de poder de novo nesta glória Mas louco, luta e glória no passado Mas serve da justiça, clava forte Terá que o filho de Deus não pode a cruz De ser e de Deus agora, nossa morte É uma morada, em tantas filhas do Brasil Pátria Amado, o Pátria Amado O Pátria Amado, o Pátria Amado Muito bom A presidência aqui tem a honra de registrar a presença Nós estamos em uma nova sessão já aberta Já deve ter sido nominada na outra Mas temos que nominar aqui A honra de registrar do presidente da Câmara Municipal Juvenil Dereck Júnior Do primeiro vice-presidente Juvenil Yuri Valamiel Segunda vice-presidente da Câmara Juvenil Maria Clara Rodrigues Primeiro secretário Cauã Guilherme Barros Segunda secretária Emili Lessa Pereira Primeiro suplente Da mesa diretora Yasmin Rosa de Almeida Segundo suplente Da mesa diretora Juvenil Miguel Assis Souza E a honra de registrar a presença também aqui Da senhora Maria Palomanes Palomanes Gerente da Educação Secretaria Municipal de Educação Da professora Bianca Guimarães Representando a 11ª CRIA Professora Camila Ramos Representando a 3ª CRIA Professora Eliane Sayão Representando a 1ª CRIA Professora Roberta Cachilho Representando a 5ª CRIA Professora Rosana Duarte Representando a 9ª CRIA O professor José Francisco da Silva Representando a 10ª CRIA Professora Renata de Aguiar Representando o gabinete da 8ª CRIA Professora Gendolin 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 Batchweight Obrigado, desculpa Gendie Batchweight Bonito nome Representando a 6ª CRIA 6ª CRIA Professora Nádia Caluti Representando a 7ª CRIA Professora Tatiana Almeida Representando a 4ª CRIA Sra. Marisa Pereira Servidora da equipe da Escola do Legislativo Sra. Paulo Fernando Servidor da Escola do Legislativo Sra. Alexandre Araújo Professor da Escola do Legislativo E a nossa Sra. Marta A nossa Martinha Que é coordenadora Professora da Escola do Legislativo também E aqui, mais uma vez Agradecer A honrosa mesa Constituída Já citada pelo nosso Presidente Juvenil Já foi citada Mas queria citar o professor Célio Luparelli Que é o grande Incentivador desse projeto E nos auxiliou muito Nos ajudou muito Nosso promotor do Ministério Público Doutor José Marinho Obrigado pela presença Que juntamente Com nossos representantes Dessa instituição Dessa instituição tão importante Getúlio Vargas O Carlos Alberto Almeida E o Paulo César Doutor Paulo César Carneiro Vamos fazer uma surpresa Para todos os vereadores aqui Vereadoras Juvenis E queria cumprimentar Aqui também O subsecretário Hugo Que representa O secretário municipal Renan Ferreirinha Que também foi Muito importante Para que A gente pudesse Viabilizar esse projeto Para a nossa cidade Para a nossa Câmara Municipal Câmara Juvenil Obrigado pela ajuda Pela parceria E a união Juntamente a esse parlamento E cumprimentar Aqui o seu Guilherme Santoro Que é o diretor Da escola legislativo Carioca Da Câmara Municipal Que também foi criado Na nossa legislatura Aqui na nossa gestão Para a gente poder aprimorar E aperfeiçoar E a capacidade Cada vez mais Da nossa Câmara Municipal E nesse momento Eu queria só Deixar registrado aqui Me dirigir Breves palavras Que eu Pude a oportunidade Aqui de pontuar Da importância Dessa tarde E que já Cumprimentei aqui Toda mesa A todos Nossos vereadores E vereadoras Que Queria agradecer Também a todos Os funcionários Que se dedicaram Muito A gente estar Nessa tarde Aos professores A secretaria de educação Todas as coordenadoras Regionais Os pais Da nossas crianças Nossos adolescentes Que confiaram No poder público No caso da secretaria Municipal de educação E aqui a Câmara Municipal Parabenizar mais uma vez O presidente Dereck Júnior Que O nome dele Parabenizo A todos os jovens Que se dedicaram E tiveram O comprometimento A esse projeto É uma honra Muito grande Para mim E uma emoção Poder participar Desse encerramento Da primeira edição Da Câmara de Venil Não sei se todos aqui Tiveram a oportunidade De relembrar Na nossa abertura Que esse foi um sonho Que a gente buscou Desde a minha primeira trajetória No meu primeiro mandato Como vereador Na qual eu apresentei O projeto Decreto Legislativo No meu primeiro mandato Que eu Tomei posse Em 2005 Muito jovem Na época Hoje não tão jovem Promotor Na época Por 23 anos Agora já estou com 42 Indo para 43 Mas a gente viu Desde lá de trás A importância Da educação Complementar Através da participação Da política De representatividade Desde cedo E eu sou um exemplo disso E que é muito importante A gente Através dos jovens Se envolverem na política E fazer a sua representatividade E defender cada vez mais Como é a nossa conquista A democracia E quando nós aprovamos Em 2009 Essa resolução Foram aí Quatro anos Discutindo Aprimorando Fizemos alterações No projeto E buscamos Fazer o melhor texto Para essa criação Da Câmara Juvenil E buscamos sempre Ter a independência Da Câmara Juvenil A independência Da escolha Aí sim A busca Da parceria Com a Secretaria Municipal De Educação A nossa rede municipal É a maior rede Da América Latina Com muitas escolas Com muita dedicação Fizeram sem dúvida A melhor escolha E nós buscamos Ter o melhor projeto E que vamos manter Fortalecer E torná-lo Já é uma realidade Permanente Porque sem dúvida Alguns jovens São o futuro Da nossa cidade E precisam muito Os senhores e senhoras Que estão aqui Os vereadores Da primeira legislatura Participar Efetivamente Da política Para lutar Pelo melhor Da nossa cidade No caso Sendo vereador E levar esse trabalho Para o nosso estado E para o nosso Brasil Quem não gosta de política É governado Para quem Por quem gosta E vocês estão aqui Precisam ser protagonistas E foram protagonistas Para melhorar A nossa cidade O trabalho de vocês Até na resolução Vão sair As ideias De legislações Que os vereadores Através da mesa diretor Ou das comissões permanentes Vão apresentar E tenho a certeza Que será discutido Por esse plenário Pelos vereadores Sênios Pelas propostas Aprovadas Pelos vereadores Juvenis E serão eternizadas Através de leis Na nossa cidade Do Rio de Janeiro Dô meus parabéns A cada um de vocês Sei que não foi fácil Conselhar O estudo As atividades Que a Câmara Juvenil A toda a rotina Tenho a certeza Que cada um de vocês Teve um frio na barriga Teve Esclarecimentos Tiveram dúvidas Tiveram certezas Mas O objetivo Foi o único Propor E se dedicar A cidade Que nós vivemos Que é a cidade Mais linda do mundo Que é a cidade Do Rio de Janeiro Os projetos Que vocês votaram Como eu disse Eu tenho a certeza Que serão adotados Pelos vereadores Foram no total Sete projetos Apresentados E votados Que teve Uma escolha E até a mesa diretora Escolheu um Para simbolizar Que está aqui Que cria Que dispõe Sobre a criação Do programa municipal De incentivo A leitura Nas escolas públicas Do município do Rio de Janeiro E das outras providências A mesa diretora Composta pelo vereador Carlos Caiado Presidente Tânia Baixo Primeira vice-presidente Marcos Braz Segundo Secretário Rafael Luzio Freitas Primeiro secretário William Coelho Primeiro Segundo vice-presidente Assinaram Em nome de todos Os parlamentares Essa proposta E essa seleção Inicial Foi a proposta Feita Pelos vereadores Veniz Miguel Assis E a vereadora Evelyn Veras Então a gente espera Essa proposta Ser debatida Pelos vereadores E ser aprovado O quanto antes E também tem a assinatura Do professor Célio Luparelli Aqui no projeto Desculpa Tive uma falha aqui E tenho a certeza Que cada um de vocês São a inspiração Para cada um de nós Que estamos diariamente Aqui na Câmara Vereadores Funcionários É motivo De motivação Para todos nós Que vocês vieram aqui Aprender Mas também Aprenderam muito Com vocês Só o discurso ali Que foi dado pelo presidente Os vereadores Que falaram Já viram Nós já vimos A capacidade E a forma Que vocês Atuaram Nesse Primeiro Parlamento Juvenil Então parabéns A todos Esperamos Continuar Vendo vocês Na audiências Públicas Interagindo Através Das mídias sociais Da Câmara Municipal De cada um Parlamentado aqui Nas votações Visitar aqui Na Câmara O gabinete Vai estar aberto Para cada um De vocês A porta Dessa casa Legislativa Que vocês fazem parte Tão integrada A ela É de vocês E vamos passar aqui Agora Aos oradores Da mesa E vocês vão gostar Muito Da surpresa Que o nosso Representante Aqui do Ministério Público Juntamente com a Fundação Getúlio Vargas A universidade Trouxe para vocês Que vai ficar memorizado Na cabeça De cada um de nós Eu tenho a certeza Que vocês vão gostar muito Muito obrigado E boa tarde Mais uma vez Obrigado Primeiro Orador Escrito aqui Na nossa mesa Diretor Aqui Na mesa Constituída É o O senhor Doutor Guilherme Santoro Diretor da Escola Legislativa Bom Boa tarde A todos Gostaria De agradecer Em primeiro lugar Ao nosso Presidente Aqui da casa O doutor Carlos Caiado Pela iniciativa A Câmara Juvenil É a Menina dos Olhos de Ouro Do doutor Carlos Caiado E acreditamos Realmente Que pode ser Uma iniciativa De transformação Social Através da educação Da cultura E esperamos Inclusive Que de fato Projetos aprovados Projetos aprovados Na Câmara Juvenil Eles venham A tornar O nosso município Cada vez mais Inclusivo Plural E esperamos De fato Que tenhamos Outras Legislaturas Cada vez Com maior Participação Frequência E transformação Social Muito obrigado Obrigado Doutor Guilherme Com a palavra Doutor Paulo César Carneiro Representando a Fundação Getúlio Vargas Boa tarde Presidente Presidentes Vereadores É só rápido Eu estava Estava assistindo A sessão De vocês ali Foi uma coisa Que muito Muito Emocionou De ver O Sentimento De vocês Com a política Vocês Exemplo Do vereador Caiado Estão engrandecendo Esse município E a política Do Brasil E eu agradeço A vocês Obrigado Doutor Paulo Com a palavra Doutor Carlos Alberto Almeida Representando também A Fundação Getúlio Vargas Boa tarde A todos É enorme prazer Estar aqui Representando A Fundação Nesse evento É um dia Muito feliz Para a gente Podem acreditar Nisso Saudar os membros Da mesa Na pessoa Do excelentíssimo Presidente Carlos Caiado Doutor José Marinho Representando Ministério Público E faço Minhas As palavras Do meu colega Paulo César Realmente É muito Impressionante É a primeira Vez Que eu assisto Uma sessão De vocês E é uma Verdadeira lição De cidadania Que vocês estão Dando pra gente Não só hoje Mas ao longo Do ano todo Com empenho E com toda Essa dedicação De vocês Então parabéns Continuem Nesse caminho Como dito A gente tem Uma singela Surpresa No final Não posso Dar pistas Do que é Mas acredito Que vocês vão Ficar muito felizes Então aproveitem E continuem Nessa trajetória De sucesso Obrigado Obrigado Nesse momento Eu passo a palavra Representando O secretário Municipal De Educação Secretário Renan Feirinha Subsecretário Hugo Boa tarde A todos Cumprimento Aqui o nosso Excelentíssimo Sr. Presidente Vereador Carlos Caiado Cumprimentando ele Cumprimento também Todos os atores Presentes aqui Todas as autoridades Presentes aqui Na mesa Quero cumprimentar Também Em especial Todos os nossos Parceiros Das coordenadorias Regionais De Educação Presidente Que ao longo De toda essa Legislatura Não mediram esforços Para conduzir Para mentorar Para guiar Os nossos estudantes Seja no trajeto Seja também No apoio local Ali Em cada Território Da nossa Cidade Então fica Aqui também A saudação Da secretaria Municipal De Educação Pelo esforço Pelo empenho De cada um De vocês Saudar O nosso Time Da Gerência De proteção Ao educando Liderados Lá pela nossa Gerente Maria de Fátima Palomanes Que ao longo De todo esse Processo Também Não mediu Esforço Para prestar Total Apoio Aos nossos Estudantes Em especial Aos familiares Dos nossos Vereadores Juvenis E aos nossos Vereadores Que brilhantemente Representaram E honraram A população Da nossa Cidade Nessa legislatura Que se encerra Hoje Presidente A gente viveu Recentemente No país Eu acho Que é um processo Que a gente Está reconstruindo Na nossa nação É um momento Muito triste De negação Da política E é muito Simbólico Que nessa Legislatura Através da aprovação Desse projeto A gente Faça com que A política Seja exaltada Através da participação Que talvez De uma fatia Da população Que seja mais Impactada Pela política Em nossa cidade Que são as nossas Crianças Fazer política É fazer Cuidar De cada bebê De cada criança De cada adolescente De cada jovem Dessa cidade Que merece Ter as melhores Oportunidades Que merece Ter os seus direitos Respeitados E quando a gente Tem as nossas Crianças Ocupando esse plenário Discutindo os problemas Da cidade Trazendo soluções Para a educação Para a saúde Para o mundo Da cultura Enfim Para diversos aspectos Da nossa sociedade Eu penso que a Câmara Ela cumpre fortemente O seu papel Presidente Porque A gente Muitas vezes Quer construir Política pública Sem ouvir Os seus interessados Especialmente Aqueles que Muitas vezes São mais impactados Com elas Que são as nossas Crianças Então Essa Câmara Ela dá uma lição Muito grande Em toda a sociedade De ouvir As nossas crianças E os nossos adolescentes De respeitar As suas vontades E principalmente Empoderá-los Para que eles Possam falar O que eles querem Dessa cidade Construir Boas medidas E certamente Os vereadores Dessa casa Vão levar Muito em consideração Como o senhor Já colocou aqui As propostas Que foram levantadas Nessa legislatura Parabéns Que vocês Vereadores juvenis Possam Deixar essa experiência Contaminar positivamente Cada um de vocês E a gente tem certeza Que essa cidade Nunca mais será a mesma A partir do olhar Atento De vocês E cada canto Dessa cidade Construindo Uma cidade Cada vez mais inclusiva E amiga da primeira infância Muito obrigado Obrigado Muito obrigado Pela fala Nesse momento Convido o subsecretário Hugo Por favor Desculpa O subsecretário Estamos já aqui Já conversando Sobre o plano diretor Respectiva De votar Semana que vem Passo a palavra E agradeço muito Pela toda a parceria Como Conforme também Pela Fundação Diretura e Vargas Sempre O respeito O nosso respeito Pelo papel que faz Pelo nosso Estado Pela nossa cidade Convido aqui O seu promotor Do Ministério Público Do Estado do Rio de Janeiro Doutor José Marinho Por favor Boa tarde Boa tarde a todos Queria saudar Todos os presentes Estão longas Luminatas Saudar o presidente Da Câmara Municipal Juvenil Derek Júnior Estendendo a todos Os presentes As minhas homenagens Queria Você bem breve Queria A gente sempre fala isso Para se estender bastante Você bem breve Parabenizar O presidente Caiado Pela iniciativa De criação Dessa Câmara Juvenil Presente que tem Conduzido A Casa Legislativa Com tanta Acessibilidade Uma cidade Que tem tantos Problemas Tantos desafios Mas também tem Muita esperança Esperança que hoje Vocês Corporificam São vocês A nossa esperança Do futuro Essa iniciativa Ela traz isso Ela permite Que jovens Como vocês Comecem a testar Um pouco Do que é a democracia E a plantar O nosso futuro O futuro Que está na mão De vocês A gente diz Que ninguém É dona do mundo Alguns acham Donos do mundo Mas não são A gente sempre pega Ele emprestado E passa Para a geração Seguinte Vocês São a nossa esperança Esse projeto É muito importante Porque cultiva Esse sentimento De que Vocês Nos dão alento De que existe Gente envolvida Preocupada Com o futuro E a Casa Legislativa É um campo Importante Para você Transformar A sua realidade Esse é um ponto E essa iniciativa Da Câmara Juílio Também Presidente Traz uma Uma grande oportunidade De soma de esforços Hoje Nós estamos aqui A surpresa Vem em breve Mas hoje É uma soma de esforços Da Fundação Getúlio Vargas Da Câmara de Vereadores E do Ministério Público O Ministério Público Que às vezes é visto Como um acusador Sistemático Caçador de criminosos E o nosso papel É muito maior do que esse O Ministério Público É um defensor Da democracia E parece que Essa casa É o lugar Mais adequado Para a gente Concretizar isso Para vocês poderem Tocar O que é A soma de esforços Do poder público De vários setores A gente Eu semana passada Estava em queimados Com o ministro André Mendonça Supremo Tribunal Federal Ele fazia questão De falar para as crianças Da escola pública Municipal De lá De queimados De que vocês Não estão esquecidos Eu sei que todos nós Temos problemas Nossos bairros Têm problemas Nossa vida Tem problemas Mas saibam Que tem gente Do lado de cá Que tenta Na medida do possível Transformar a vida De vocês E eu espero Que um dia Essa semente Que vocês estão Plantando aqui Vocês escolham E passem Do lado de cá Para a geração Seguinte de vocês Vocês também Possam fazer o bem Eu agradeço A oportunidade E parabenizo Uma vez mais Essa legislatura Que foi pioneira No nosso estado Parabéns a todos Muito bom Obrigado Tenho certeza Que a gente tem O maior respeito E entendemos A participação Do mistério público Como muito eficiente Convido agora O meu colega O meu amigo A nossa referência Nesse parlamento Não só de hoje Mas de muitos tempos E a referência De muitos Ex-alunos Atuais Alunos Que me consideram Como aluno dele Aqui dentro desse parlamento O professor Célio Luparelli Obrigado Presidente Eu queria Cumprimentá-lo Inicialmente Pela Grande iniciativa Cumprimentar Meus pares de mesa Cumprimentar A todos os presentes Pais Alunos E demais Funcionais da casa Cumprimentar A comissão Que instituiu Que trabalhou Durante todo esse tempo Com o parlamento juvenil Cumprimentar Cumprimentar E agradecer A Secretaria Municipal De Educação Que foi parceira Em todo esse processo Já falou muito bem O professor Hugo Nepomuceno Cumprimentar Cumprimentar O meu querido Acessor Alexandre Que foi professor Aí Coordenando Todo o trabalho Junto a vocês E a gente Acompanho de perto Estou muito feliz Com isso Porque ele é meu Acessor lá no gabinete Mas foi Dada essa função Nobre De orientar A nossa juventude Cumprimentar Os pais Os responsáveis Por apoiar Os seus filhos E dar Todo o incentivo Para essa Atividade Tão nobre Na nossa sociedade E por fim Cumprimentar Os alunos Que participaram Ativamente E que certamente Adquiriram muito conhecimento Com essas práticas Desenvolvidas Durante esses meses Mas caro presidente Eu queria alertar Para uma coisa importante Não sei se todos Observaram A iniciativa Da Câmara Especialmente A sua Iniciativa Com o apoio De todos Que eu já falei Ela Está inaugurando Um momento novo Por quê? Porque Durante tempos Ninguém se preocupou Em formar Novos líderes Novas pessoas Voltadas Para a política Isso é muito sério A primeira atribuição Para formar Novas lideranças Políticas Seria certamente Seria certamente Primeiro da escola Digo isso Porque fui diretor De escola E professor regente Durante 44 anos E era Um incentivador Do Grêmio Estudantil Que é uma miniatura Disso aqui A gente procurava Despertar Isso exatamente Que vocês Conseguiram aqui Durante esse tempo Depois da escola A promoção Da liderança O incentivo A lideranças Políticas E aí não é só De jovens Dos adultos também Seria atribuição Séria Dos partidos Políticos Mas eles não fazem E ninguém cobra Dos partidos políticos Eu estou dizendo isso Que eu como parlamentar Como vereador Assim como Nosso querido Presidente Carlos Caiado Nós somos De um partido Mas nós temos Que fazer a meia culpa Nós somos realmente Responsáveis Por promoção De novas lideranças Sejam elas jovens Ou adultas Mas não é feito E aí as pessoas São guindadas De posições Estranhas Até a política E chegam a ser Parlamentares E detentores De mandato Do poder executivo Seja municipal Prefeito Seja estadual Governador Seja até A nível federal Presidente Pessoas que às vezes Não estão nem ligadas A política Diretamente Então é muito sério Ou é muito sério E interessante E promissora Essa iniciativa da Câmara Nós precisamos Incentivar as pessoas A participar Da política Para que não entrem Oportunistas Que não estão Interessados Na própria política Na própria política Na cidadania Na cidadania Na promoção da justiça social Então eu fico Imensamente agradecido Ao Caiado A todos que apoiaram isso aí Que eu já citei E principalmente A vocês que tiveram A vontade De participar Desse processo Gente Não há justiça social Se não houver democracia E a democracia Depende fundamentalmente Da política De boas pessoas Seja no poder Legislativo Seja no poder Executivo Parabéns a todos E muito obrigado Estou muito feliz com isso Parabéns alunos Obrigado professor Celio Parelli Mais uma vez Agradeço muito Nesse momento Passamos a entrega Das moções E aplausos Na qual Vou pedir aqui O cerimonial Que são seis E vou pedir Que o cerimonial Possa conduzir Cada um Para cada membro Da mesa Que está aqui Poder fazer A entrega Eu e o nosso presidente Vamos entregar juntos Primeira É a senhora Nádia Osório Por favor Som Aqui já Por favor Obrigado 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 Vou convidar aqui O senhor Guilherme Santoro Poder entregar Para a Gendley Sônia Por favor Pega para ela Obrigado Obrigado Parabéns Convido Agora O senhor Doutor Paulo César Fundação Getúlio Vargas Para entregar Para a Eliane Saião Fica aí Você do lado Isso é o mais importante Parabéns 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 Convidar aqui O doutor Carlos Alberto Poder fazer entrega A senhora Camila Ramos da mota. Obrigado, João. Muito obrigada. Tem? Parabéns. Parabéns, tá? Deixa a dança aí. Vira a palavra, vereador. Obrigado. Convido a senhora Bianca Guimarães Silva e solicito aqui o Hugo, se representando o secretário, você vai poder fazer a entrega. Obrigado. E, nesse momento, convido o nosso promotor do Ministério Público, o doutor José Marim, e o vereador Célio Luparelli, poder fazer a entrega junto, simbolizando aqui a importância dos poderes serem harmônicos e independentes. e a senhora Renata de Aguiar Carvalho, por favor. E agora são os computadores. Obrigado. parabéns. Obrigado. Parabéns. Parabéns, tá? A moção é um agradecimento a todos os profissionais aí de educação que nos ajudaram muito. Obrigado, secretário. Nesse momento, chegou a hora da surpresa. Vou passar a palavra para o nosso promotor ou para o projetor de Vargas, não, por favor. Faça questão que o senhor possa fazer aí a surpresa, mas eu já vou convidar, Renato. Primeiro, vou convidar aqui os nossos membros da mesa diretora, na qual vão receber por todos. Depois ele vai falar surpresa, surpresa. o nosso presidente já está aqui. Queria convidar também a primeira vice-presidente, o primeiro vice-presidente Yuri, Valamiel, por favor, venha para cá. A segunda vice-presidente Maria Clara Rodrigues. Primeiro secretário de Venil, Cauã, Guilherme. Segunda secretária, Emílio Lessa Pereira. E o primeiro suplente, a primeira suplente Yasmin Rosa de Almeida e o segundo suplente Miguel Assis Souza. Por favor. Esse é um projeto em conjunto do Ministério Público com a Fundação Getúlio Vargas que a gente contempla algumas instituições, especialmente aquelas que tenham menores, da rede pública de ensino com os senhores e que tenham algum projeto social relevante, algum projeto político relevante. Vocês foram, cada um de vocês, selecionados para hoje serem contemplados nesse projeto. Ele não falou ainda o que é, está chegando. E a coisa boa é que são todos que vão receber. Até falei que ele estava representando você, mas todos vão receber. Cadê? Traz aí a surpresa. Agradecer muito ao Ministério Público, à Fundação Getúlio Vargas que tem assinado esse convênio conosco, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação. Deixar esse legado aí, uma mistura de conhecimento, capacidade, juntamente com a tecnologia que se faz necessário para a gente aprimorar os nossos estudos e dedicação ao Legislativo Municipal através da Câmara de Venil. Cadê? Cadê a surpresa? Bora, gente. Eu quero saber, na hora de abrir, eu só vi a caixa. Eu sei o que é, mas eu não vi. Não é sério. Você faz isso com seus alunos? dava prova surpresa também? Isso é o pior. O professor dava prova surpresa pior de tudo. Cada um entreaga. Os crianças já estão gostando. Os crianças não levantaram, fiquem para embaixo para receber a sua surpresa. Tá. Todos os nossos vereadores e vereadoras que estão aí, não precisam levantar, serão entregues para cada um dos senhores e senhoras aí, essa surpresa que eu quero ver. Tem que abrir. Tem que abrir, velho. Abre aí. Cadê o presidente? Presidente, Zérica, abre você a surpresa aí. Vamos embora. Abre. Tem que ajudar ele, né? Cadê a... Tá tão difícil poder abrir. Pode abrir, todo mundo. Quer ajuda para abrir? Ajuda ela aí, sério. Abrir. Tá difícil, hein? O presidente já abriu o nosso líder da mesa diretora. Olha lá. É o computador, o laptop. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Pediu o cerimonial que possa também já dar as surpresas para os vereadores e vereadoras. Vamos descer, né? Então, eu vou, para a gente poder estar chegando, eu vou fazer aqui o encerramento, mais uma vez, agradecendo, parabenizando-nos a todos. Nós estamos, como aqui já estava nominado pela mesa diretora, o nosso cerimonial, vocês já aguardem aqui, vai trazer o nome de cada um de vocês e vai entregar para vocês aqui de forma nominal, tudo certo, que depois tem que ter um recibo direitinho. Então, eu vou encerrar agora essa sororidade, agradecendo mais uma vez a todos os pais, a todos os professores, a Secretaria Municipal da Educação, a toda a escala do Legislativo, os coordenadores, essa mesa aqui constituída, representando, como foi nominado, o Ministério Público, Getúlio Vargas, o professor Célio Parelli, a vereadora Mônica Benício, todos os vereadores que fizeram parte desse projeto. O nosso encerramento vai ser com o hino da nossa cidade maravilhosa, que a gente tão admira e tanto ama, é a cidade mais bonita do mundo. Por favor. Hino da cidade maravilhosa. Coração do meu Brasil Coração do meu Brasil Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de cantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Parabéns a todos os vereadores e vereadoras de Venice, salva de palmas viva do Rio de Janeiro, está encerrada a sua unidade, muito obrigado.